Uma doença silenciosa e letal. O câncer de mama necessita de prevenção e cuidados constantes. Ele é um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres e, apesar de amplamente divulgado, ainda será responsável por quase 60 mil mortes só nesse ano. Esta professora universitária descobriu a doença através dos exames, mas precisou contar com a sorte para que não descobrisse o tumor maligno tarde demais. Em 2014, apareceu que tinha nódulo benigno, que os exames mostraram. No final de 2015, eu comecei a notar uma leve assimetria nas mamas. Eu imediatamente fui na ginecologista, ela solicitou a mamografia, a eco. Eu fiz e apareceu os exames que eram nódulos provavelmente benignos. Eu desconfiei disso. Fui numa mastologista por conta própria. Quando eu fui, refiz os exames, fiz biópsia, descobri que estava já com câncer em estágio 3. Aqui na UFPR, nos dias 8 a 18 de outubro, o Programa de Pós-Graduação em Microbiologia, Parasitologia e Patologia realizou intervenções com estudantes e funcionários do setor de ciências biológicas para promover a conscientização a respeito do câncer de mama. Então a gente trabalha com câncer de mama já há muitos anos e a gente busca identificar mecanismos envolvidos com a doença. Para uma das professoras que organizaram a ação, é importante trazer a discussão da doença para dentro da universidade. A ideia da disciplina surgiu justamente para a gente quebrar um pouco essa barreira, né? Transformar aquilo que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente consegue investigar em termos moleculares da doença e como passar essa informação para a comunidade. Além da intervenção no setor, os estudantes da matéria organizaram também uma palestra com voluntárias da Associação Amigas da Mama, que foram até a universidade para falar um pouco sobre os riscos e como fazer o diagnóstico da doença. A professora Edneia entrou em contato conosco e oportunamente nós agendamos uma reunião, uma visita na realidade à Associação Amigas da Mama para que elas conhecessem o nosso trabalho voluntário, juntamente com a professora Gisele. E a partir daí nasceu toda essa parceria de um evento que está tão caprichado, tão lindo e motivando os alunos, enfim, as pessoas a participarem. Quem se dedicou tanto para que esses eventos de conscientização acontecessem, acredita que esse tipo de ação pode ser de grande ajuda para a comunidade. A universidade abrir tanto para a gente conseguir fazer esse trabalho de pegar o espaço, colaborar com o material para a gente poder passar para essas pessoas é muito bom. O caso de Silvia teve um final feliz. Os exames mais recentes mostram que o câncer foi controlado. Mas mesmo assim, ela quis espalhar a mensagem da prevenção para mais mulheres. Criou uma conta no Instagram para divulgar informações a respeito da doença.